O município criou um comitê especial de contingência para ajudar as famílias afetadas por quedas de energia em vários pontos da cidade e telhados destruídos, e pediu aos vizinhos que se abrigassem em suas casas, até que a tempestade diminuísse. Várias pessoas ficaram feridas na cabeça devido ao granizo. Muitos dos feridos foram transferidos para vários centros médicos, especialmente para a Policlínica. A chuva espetacular, com pedras do tamanho de bola de tênis que atingiu a cidade de Vila Mercedes, em São Luís, nas últimas horas, danificou carros e casas e feriu moradores. O fenômeno eclodiu por volta das 23 horas de quinta-feira e afetou, sobretudo, pessoas que desfrutavam do 34º Festival Nacional nas ruas estreitas e correram freneticamente à procura de abrigo para se protegerem das pedras. Obrigado. 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 Obrigado.